Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado, para o que você está fazendo e preste atenção nessa super dica de moda que eu tenho para dar para você. Se vestir bem, pagando pouco, é tudo de bom, né? E olha, você já imaginou ter os looks das celebridades e pagando muito pouco por isso? Então venha conferir os catálogos Hiroshima. As coleções estão lindas e com preços incríveis. Olha só esse vestido da Nayane. Eu, particularmente, adoro nude com preto. E esse preto de renda, assim, essa rendinha preta, sob essa cor nude, fica a coisa mais linda. Fora que o vestido tem um babadinho, olha só, que coisa linda essa renda, sob esse nude. Tá vendo só? Fora que o vestidinho, ele tem um babadinho embaixo, assim, que dá todo um detalhe e um movimento na saia. Fica muito legal. Esse vestido, show, para ir para a balada, para ir de noite aí com o namorado, com o marido, você vai abalar, viu? Tudo isso você encontra nos catálogos Hiroshima. Ah, e tem o brinco também. Olha só que brinco lindo, para complementar o look. Show, né? E olha só o meu look, gente. Adoro o vestido folgadinho, para sair ou à noite ou de manhã. Ele é super versátil, porque eu posso pegar esse vestidinho aqui que você está vendo e posso colocar um tênis, por exemplo, e tomar café de manhã ou uma sandália bem estilosa. E ele também sai à noite. É só colocar um saltinho com uma cor neutra, porque ele já é estampadinho, folgadinho, bem confortável, arrebenta. E, gente, olha só o meu brinco. Meu brinco também é Hiroshima. Olha só que legal. Muito show. Tudo isso você encontra nos catálogos Hiroshima. Aproveite ainda para aumentar sua renda, sendo uma revendedora. Os catálogos são grátis e você ganha 20% de desconto em todos os produtos que vender. Peça já os seus catálogos pelo telefone 92-3232-4570 ou pelo site hiroshima.com.br. Hiroshima, uma relação de respeito com você. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 42 minutos e a gente está aqui trazendo informações para você e, principalmente, fica ligado aí nesses looks do Hiroshima. Agora, gente, olha só. A gente sabe que música aqui no programa normalmente tem dia de sexta-feira, né? Mas hoje é quarta e ainda assim vai ter música. O que a gente gosta mesmo é de misturar e inventar. E olha só quem que a gente está recebendo aqui, gente, nos nossos estúdios. Lucilene Castro e Márcia Siqueira. Tudo bem? Tudo bom. Oi, gente. Vocês cantaram. Vocês cantam demais, meu gente. Olha, eu vou dizer uma coisa. Vai ter show lá no Teatro Amazonas. Então, é isso. Vem pra cá pro meio. Vem aqui pro meio. Nesse próximo final de semana, a gente está preparando um super espetáculo, na verdade, chamado Desafio das Cores. Eu, juntamente com a Márcia Siqueira. É só toadas de boi bumbá, vermelho, azul. A gente quer convidar todo mundo pra ir lá no teatro. Preço é super popular. E escolha a sua cor e vá lá torcer pelo seu boi de preferência. Que a gente está preparando um espetáculo com muito carinho. A gente vê essas fotos e fala, mas como esse povo é artista, né, gente? Olha isso, gente. É uma expressão nesse rosto. Também é tanto tempo fazendo isso, né, Lu? Olha, veja quem fala. A gente já fica logo íntima, né? Chama logo de lua, Lucilene Castro. A gente chama de lua. Olha só quem fala dizendo que quem tem intimidade com câmera é você. A gente só tenta. Vocês são demais, gente. Que é isso. Marcinha também vai cantar muito lá. Estaremos lá, eu, Lucilene Castro, dia 19 e 20, agora, no Teatro Amazonas, com o espetáculo Desafio das Cores. Convidar aqui a todos, esse público manauara, que nos prestigia sempre a participar desse espetáculo. Escolher a sua cor preferida, torcer pelo seu boi e cantar muita toada. Quais são os dias e o horário? Sábado, a partir das 20 horas. E no domingo, a partir das 19 horas. E no domingo, a partir das 19 horas. A gente vai... A Márcia vai cantar uma música e eu e a Lucilene vamos curtir aqui no canto. Vem cá, amor. A gente vai dançar. Ah, mas a gente vai dançar? Tu vai me ensinar a dançar, então. Vai, Marcinha. E na, e na, e na, e na, e... A noite desperta os tambores dos bravos guerreiros na luz do luar. Pra dançar do fogo. Fogo, fogo, fogo. Celebração na floresta, reúne as tribos pro seu ritual. Na dança do fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, 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 fogo Na bênção do Deus do Pão, celebra a sua do ser maior, faz renascer o sol. Essa é uma palhinha do que vocês vão encontrar lá. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vamos lá, Lu. Me fala que você estava querendo falar sobre a bilheteria lá do Teatro Amazonas, né? Pois é. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro. São preços super populares. Então, quem tiver afim de prestigiar, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. A gente é suspeita pra falar, mas a gente já está quase um mês. Não, suspeita coisa nenhuma. Vai ser bacana assim, porque aqui não tem suspeição, não tem como ter. A gente já está um mês ensaiando com uma direção cênica maravilhosa, que é do Francis Maddison, com a direção musical do Aécio Bezerra. Tem uma equipe enorme trabalhando pra justamente levar ao público um espetáculo de qualidade. Então, corre na bilheteria do teatro. Está aberto lá. O preço é baratinho. E quem quer saber mais informações, pode ligar pra própria bilheteria. Qual é o telefone? É 3232-1768. E o 99277-3341 também. Sábado e domingo, né? Isso, desafio das cores. E agora quem vai cantar é a Lu, e eu vou pra lá, pro outro lado, com a Márcia. Então vamos fazer aqui, galera do Boi Bubar Caprichoso. Vamos cantar essa aqui, que todo mundo conhece. Quando somam os tambores da mata e os povos sentoam o seu canto no ar. E dançando ao redor da fogueira se põe a cantar. Caprichoso é o meu boi bumbar. Ah, e faz parte de um povo que tem tradição milenar. Da batida bem forte de um grande tambor, ecoam os cantos de um grande esplendor. Exaltando a mãe natureza que o Tupu criou. A coisa mais linda do meu boi bumbar é ver esse povo pra lá e pra cá. É ver a floresta e o mundo inteiro explodirem no ar. Ei, 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 ei Quando somam os tambores da mata E os povos entoam seu canto no ar E dançando ao redor da fogueira se põe a cantar Caprichoso é o meu boi-bombar E faz parte de um povo que tem tradição milenar Da batida bem forte de um grande tambor Egoam os cantos de um grande esplendor Exaltando a mãe natureza que tu fã criou A coisa mais linda do meu boi-bombar É ver esse povo pra lá e pra cá É ver a floresta e o mundo inteiro explodirem no ar E a, e a, e a, e a, e a, e a, e o, e a, 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 e elas aprenderam direitinho, gente. A gente toma de cobilombo aqui. É muito tempo, é muito tempo de carreira, aí a gente fala rápido, elas já pegam no ar, assim. Isso, é fácil. Faz um convite de novo pra todo mundo que é fã? Gente, vamos lá nos prestigiar esse final de semana, independente de que você goste ou não goste de boi-bombar, que algumas pessoas dizem assim, ah, eu não gosto de boi-bombar, mas você já foi ver a gente cantar no Teatro Amazonas o boi-bombar? Eu tenho certeza que se você for, você vai gostar, porque é um espetáculo diferenciado, é óbvio que é de toada, mas a gente preparou toda uma atmosfera teatral pra levar pro Teatro Amazonas. Então eu tenho certeza que quem for lá no Teatro dos Prestigiar vai gostar. O espetáculo foi feito com muito carinho, agora é 19h20, no Teatro Amazonas, Desafio das Cores. Obrigada, Márcia, obrigada, Lucilene. Você quer agradecer, Márcia. Elas cantando. É muita massa. Olha, é muita massa, é legal. Elas cantando Atirei o Pau no Gato, já fica lindo. Então se você tirei o Pau no Gato e tirando a cirandinha, elas estavam cantando, estavam muito bonitas. Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Obrigada, Lucilene. Obrigada, Lucilene. Casa lotada, se Deus quiser. Amém. 11h50, olha só, gente, tá quase na hora do almoço e você que tá aí do outro lado, é a hora, é a oportunidade que você tem de fazer um almoço super saudável. Fica ligado, porque a gente vai trazer pra você agora o nosso quadro dentro do Agora Premiado, que é o menu saudável. Que coisa, né, gente? Foi muito rápido tudo isso e ficou lindo. Tudo bom, Edi? Tudo bem. Quanto tempo. Pois é, né? Mentira, eu te vi ontem. Para, não pode. Olha, gente, olha só. A gente acabou trazendo aqui, Ed Neus, e todas as quartas-feiras você vai ter uma receita de uma comida saudável, uma comida sem nada animal, nada de origem animal, e muito nutritiva, muito gostosa. E hoje a Ed vai ensinar o quê? Então, hoje eu vou estar ensinando aqui uma maionese de leite de soja, que aí você vai estar podendo utilizar nos seus pratos, que você come um pãozinho, né, normalmente as pessoas comem um pãozinho com manteiga. Então nós vamos sair, quem não tá podendo comer manteiga, margarina, vai ter essa possibilidade de comer agora uma maionese saudável de leite de soja. E essa maionese também dá para fazer estrogonofe, porque eu já comi estrogonofe de carne de soja lá na Ed, sabor natural. Dá para fazer estrogonofe, dá para fazer lasanha, dá para fazer batata recheada. É como se fosse uma base de molho branco. Isso. Isso mesmo. Vamos lá, o que a gente precisa para poder fazer essa maionese natural? Nós vamos precisar de leite de soja, tá? Nós vamos precisar... Tu vai fazer uma quantidade de quanto agora? Vou fazer de uma xícara. Uma quantidade de uma xícara de leite de soja. Vai dar 250 ml. Ok. Isso aqui é de quê? Esse aqui é leite de soja em pó. Eu vou estar utilizando 4 colheres para 250 ml de água. 4 colheres de sopa. Isso, de sopa. Olha, você que tá em casa assistindo o programa da comunidade, quiser que tiver alguma dúvida, pode ligar para cá e tirar as dúvidas que você tiver, tá? A gente vai fazer 250 ml, não é isso? Isso. Então, 4 colheres de sopa de leite de soja, pode colocando logo aqui. Deixa eu te tampar aqui para poder ajudar. 4 colheres de sopa de leite de soja. Leite de soja. Nós podemos fazer também com outros leites, né? Pode ser o líquido de soja também, dá certo. O leite de soja, né? Isso, líquido. Agora você vai fazer... Aí eu coloco aqui 250 ml de água, que equivale a uma xícara, tá bom? E essa água é água quente. Isso, água quente. Ok, tá aí, ó. Água quente. Olha aí, ó. Meia xícara, é uma xícara? Não, uma xícara. Uma xícara de água quente. Tem que ser água quente. Normalmente no liquidificador você tem a medida aqui de 250 ml. Ok. Eu vou pôr mais um pouquinho, que ainda não deu aqui. 250 ml? É, 250 ml de água. Isso. Aí o que é isso aqui? Aí nós temos aqui o óleo de girassol, que eu utilizo normalmente o óleo de girassol. Por que é óleo de girassol? Mas você pode estar utilizando aí azeite também. Eu utilizo mais porque ele é o mais saudável, né? Eu já estou utilizando aqui o leite de soja, então se eu coloco mais óleo de soja, é muita soja nesse ingrediente. E com azeite eu acho que dá um sabor diferente. Isso, dá um sabor bem diferente. Quanto do óleo? O óleo é meia xícara de óleo ou até ele dar o ponto aqui, porque a maionese normalmente você tem que dar um ponto, né? Isso. Aí eu vou colocando aos poucos o óleo até dar o ponto. E o limão é para dar gosto ou tem que colocar o limão? O limão é para fazer tipo um queijinho, que ele faz um coalho, ele vai coalhar. Isso aqui é sal do Himalaia, que ela está colocando agora. O sal é a gosto, tá? Que você coloca. E aí você pode estar utilizando aqui um alho, uma cebola, tá bom? Um alho e uma cebola. Para essa base aqui, para eu fazer essa base aqui, eu não ponho o limão. Eu só ponho o limão se eu quiser dar um outro gosto nessa base. Isso. Essa base vai ser a base de todos os outros sabores que você fizer. Todos os outros sabores que nós vamos usar já já. E o liquidificador. Vamos lá. Põe uma música, tá? E você está vendo que ela vai botar o óleo? Isso. Agora eu vou pôr o óleo aqui, que é para poder dar consistência de maionese, tá bom? Prestem atenção que ela vai colocar a quantidade para poder ficar com aquela consistência. A gente está vendo o vapor disso andando água quente aqui, gente. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando, essa receita vai estar nas nossas redes sociais, no Facebook, em todos os nossos canais de comunicação que a gente tem com você da internet. Então fica ligado aí, que a gente vai trazer inclusive as variações dessa receita hoje e ainda do nosso programa, viu? Não é melhor passar a colher um pouquinho aqui para tirar esse leite de soja acumulado aqui, Ed? Aí aqui nós vamos finalizar, é finalizado com limão, que é para ele dar uma consistência mais forte. Olha, ele já está. Olha só como ele já está. Ele já está, mas aí para a gente ficar mais mesmo bem, uma consistência bem mesmo firme. Bem cremosa, sim. Bem cremosa, ela é ótima. Aí a gente utiliza o limão, só uma bandinha de limão. Você está vendo a quantidade aí, ó. Só uma bandinha aqui de limão, a gente coloca aqui e finaliza. Aí o sal é a gosto, você pode fazer a gosto, se quiser colocar manjericão, que nós vamos já daqui a pouco ensinar, não é, Marcia? Isso. A gente vai fazer, a gente vai mostrar para você a base, que você já está vendo agora. Pode bater, pode bater, para misturar o limão. E a gente vai mostrar para você as duas variações dessa maionese, que é uma variação com sabor manjericão e uma variação com sabor tomate seco. E dá para a gente fazer inclusive num macarrão, num pesto, né? Isso, dá sim. Está pronta essa maionese? Está pronta, que a base dela já está pronta. Mostra, ela vai tirar um pouquinho para mostrar como é que ficou a consistência, que é para você saber aí em casa, tá? Espera aí, deixa eu ver aqui, qual é a câmera? Aqui no Carlinhos, ó. Olha só, gente, a consistência. Vira um pouquinho para lá, o líquido está bom. Agora vamos mostrar com a colherzinha. Olha só, gente, já estou com gosto. Para você saber muito prático, muito fácil. Deixa eu te ajudar, que eu estou aqui é para isso. Muito fácil, olha, gente, como ficou. Olha aí, ó. Você pode utilizar num pão, uma torradinha e várias outras receitas que dá para utilizar essa maionese aqui. A gente ainda tem um pouquinho aqui, ó. Desse pouquinho que está aqui, a gente já pode fazer um sabor desse pouquinho que está aqui. Pode, sim. Então a gente vai, tem a base, a gente tem a base para você que está aí do outro lado aqui, nessa quantidade, a gente vai fazer ainda nessa edição do nosso programa, um outro gosto. Isso. Por que que a maionese de soja é a mais indicada, Ed? Traz para a gente, explica para a gente essa maionese aqui. Porque aqui ela não tem gordura, né, trans, eu não passei ali para... Normalmente usa muita gordura vegetal, uns produtos como margarina, não é? E aqui não tem, é um óleo que você utiliza, que ele não está indo para o fogo, ele está bem saudável, não tem aqui, é leite também de origem animal, não tem muito sal. Olha, para quem tem intolerância à lactose. Isso. Olha só essa maionese para quem tem intolerância à lactose. E também, como ela disse, para substituir aquela manteiga de manhã que não tem nada de saudável, a gordura hidrogenada, né, a margarina, a gordura hidrogenada que só faz mal, o organismo da gente não digere aquilo. E outra coisa também, a gente pode já experimentar essa daí, né, Ed? Sim, podemos sim. Pode experimentar? Eu estou com uma sujeira aqui a tampinha. Mas aí que essa aqui eu vou utilizar para o... Gostei que sobe essa... Vamos pegar essa daqui, Marcia. É que aí nós vamos estar utilizando... Ele está brigando porque eu chupei o dedo, gente, olha, não pode, tá? Porque nem é educado. Essa aqui é a base, né? Essa daqui é a base, é a mesma, olha aqui, ó. A gente pode servir numa torradinha, vem alguém visitar, né, em casa, e aí a gente não sabe o que preparar para a pessoa. Então, ó, você faz aí uns crótons bem saborosos, e aí utiliza aqui a maionese. Utiliza a maionese. E aí, gente, olha, é só servir para os visitantes, os amigos, os parentes que estão chegando em casa. Com certeza eles vão gostar de comer essa torradinha com a maionese. Você quer que eu faça assim? Mas eu não posso virar porque está escorregando, diretor. Olha, aí está ótimo, Marcia. Está bem bonito lá na TV. Está bonito, né? Porque você decorou, né, Ed? Olha, gente, eu vou experimentar essa daqui, pode? Pode, pode sim. Essa aqui está mais consistente. Por que essa aqui está mais consistente? É porque ela já foi feita já há um tempinho. Quanto mais feita... A gente vai para o horário político rapidinho. É, a gente vai rapidinho para o horário político, tá? Daqui a pouco a gente está de volta. Não sei, Ed, eu vou comer mais frutão com essa maionese. Essa aqui está de alho, né? Isso. Está com alho a coisa aqui, hein? Já, já a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.